As próximas escolhas feitas pela arquiteta Clara e Anne Aguiar aqui na loja Paroma estão glamourosas. Verdade, gente, isso aqui tá um luxo, são duas peças maravilhosas. Elas são de cristais esvarosos, tá? Nesse caso aqui é uma arandela com um grande cristal e aqui é um espelho com iluminação em LED e vários cristais em volta. Até acende. Fantástico, gente, a gente não precisa de uma roupagem bacana, a iluminação também precisa de uma boa peça. Qual o local ideal para colocar cada peça que você escolheu? Essa arandela aqui, ela pode ser utilizada em lojas, tá? Assim, no caso, na joalheria, também pode ser utilizada em banheiro feminino. Já esse espelho aqui fica super bacana em penteadeira e em lavabo. Lavabo também fica muito bacana. É isso aí, essas foram as super dicas e escolhas aqui da Clara e Anne Aguiar na loja Paroma.